No ano novo, começou de uma maneira bem diferente, com uma imagem muito incomum para essa época do ano em Presidente Prudente. Pode me dar as imagens de como estava o comecinho da manhã dessa segunda-feira. Olha só que impressionante. Cidade amanheceu coberta pela neblina que chamou a atenção de quem acordou aí cedo nesse primeiro dia de 2018. Ou então quem foi dormir depois de festar a madrugada toda, chegou em casa e se deparou com essa imagem não dando para ver praticamente nada. Os prédios quase desapareceram com esse fenômeno. A umidade alta do ar com as chuvas dos últimos dias e também a temperatura mais baixa da madrugada contribuíram para que isso acontecesse realmente impressionante. Já deixou o dia ainda mais preguiçoso nessa segunda-feira.